O que é? O que é? É o que longe Aclame-lhe o adeus lá Aclame-lhe o adeus Sou versário O que O primeiro E te amadou E te amadou Álá Jesus É oota É oota É oota É oota É oota É oota N littérat a sombra o modificio vai conhecer e vai sofrer Aleluia Aleluia O que é que é que é que é que é que é Aleluia Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !